E aí, moceguinho, como vão as coisas? Não sei não, viu, Homem-Aranha? Ando meio preocupado com o Hulk. Com o Hulk? O Verdão? O que que tá vendo? Ele tá ainda meio estressado, cansado, irritado, quebrando as coisas. Cê sabe, ele é meio grandinho, né? É, eu entendo, eu entendo. E eu não sei o que fazer pra ajudá-lo a relaxar. Os supercriminosos andam afastados, escondidos, com medo da gente. Então ele não tem como relaxar. Hum, Hulk, irritação. Ah, eu acho que eu tenho uma ideia. Sério, Homem-Aranha? Ué, que ideia? Diz aí pra gente, o que que cê pensou? Eu acho que ele deveria arrumar um manualzinho de estimação. Como nós. Eu tenho a minha aranha, você tem o seu baticão. Acho que se ele arrumasse um animalzinho pra brincar com ele, acho que ajudaria a relaxar. O que que cê acha? Nossa, excelente ideia, Aranha. É isso mesmo. Vamos falar com ele. Pronto, Aranha. Agora nós temos aqui nossos animais de estimação. Com isso a gente pode mostrar ao Hulk como é bom ter um animalzinho pra gente brincar e relaxar entre um combate e outro. É isso mesmo, seco. Vamos falar com o verdão. Ah, lá vem o Hulk. Ótimo. Oi, gente. Eu... Como é que vão as coisas aí? Hulk, eu estive conversando com o Aranha e queremos fazer uma sugestão a você. Ah, pode falar, mocego. Tô ouvindo. Todos nós temos um animal de estimação. Eu tenho o baticão. O Aranha tem a aranhazinha dele. E achamos que você também deve ter um. Pra te ajudar a relaxar. O que que você acha? Ah, mas eu já tenho um animal de estimação. Você tem um animal de estimação? Mas como? Sim, mocego. Eu tenho um animal de estimação. Tá chegando aí, ó. Aí, ó. Tá me chamando. Mas o que que é isso, Hulk? Que bicho é esse? Você já vai ver. Pera um pouquinho. Aí. Esse aí... Pessoal... Esse é o Dino. O meu animalzinho de estimação. O meu animalzinho de estimação. Tchau, tchau.